Música Vem cá, moleminha, se chegue pra cá Esse campeão tá cheio de amor Vem cá, moleminha, se chegue pra cá Esse campeão tá cheio de amor Vem cá, moleminha, se chegue pra cá Esse campeão tá cheio de amor Vem cá, moleminha, se chegue pra cá Esse campeão tá cheio de amor Vem cá, moleminha, se chegue pra cá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL PERSONAGEM BATE-OS A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Não. Será? Paulinho, você pegou aquele dinheiro? E por que ele queria um dinheiro tão alto assim? Ele dizia sempre lá em casa que queria ter um relógio igual ao seu. Então foi você que pegou o dinheiro. E o que ele fez? Comprou o relógio? Não, não. Está aqui o dinheiro. Ele não mexeu em nada. Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro também tem o que prestar conta. Vem cá. Vamos conversar. Vem cá. Vem cá. Sente aqui que agora nós vamos conversar de homem para homem. O senhor pegou o dinheiro porque queria um relógio, não é verdade? Então eu vou fazer um traço para o senhor. Com a condição de nunca mais pegar nada de ninguém, eu te dou o meu relógio de presente. Você promete? Promete? Muito bem. Então eu te dou o meu relógio com esta condição. Mas você nunca mais lance mão daquilo que não te pertence. Isso é muito feio. Isso abala um homem moral e espiritualmente. Está bem? Então tá. Estamos combinados. E esse dinheiro eu vou ter que entregar para os homens. Senhora Oswaldo, o senhor é o melhor homem do mundo. O melhor homem do mundo. Dona Lúcia, o senhor Oswaldo é o melhor homem do mundo. O melhor homem do mundo. É o melhor. Eu sei. Mas por que ela disse que você é o melhor homem do mundo? Querida, a coisa que eu disse, é que eu fiz um trato com o Paulinho. Eu lhe dei o meu relógio em troca que é uma promessa que ele nunca mais vai me mexer naquilo que não lhe pertence. Aquele dinheiro daquele mês. Vem, senhoras e meu pai. Se desce, guarda. Eu lá, há uma hora, esperando que você aí, conversando com a mamãe. E eu? Ah, filho. Você tem que entender. É que o papai tinha visita. Visita? Visita. O Paulinho é aquele seu amigo. Lembra? Mas agora nós vamos brincar. Não, não vamos brincar, não. Ah, papai. Xerife, nós podemos brincar. Você não pode ficar zangado desse jeito. Agora fica zangado porque o papai está conversando com a mamãe? O Rocha está no meu bem. O Rocha? Aqui no carro. Eu vou mandar ele. Por favor. Se trata, vai. Aí ele está. Oi. Oi, Oswaldo. Como é que está? Tudo bem? Beleza. Por favor, sente-se. Não, não. A minha visita é rápida. É, sim. É, Oswaldo. Eu estou bastante curioso com a sua visita. É, eu vou te explicar. Oswaldo, você sabe aquela empresa que nós temos aquele contrato? No Rio? Sim, sim, sim. Você lembra? Pois é. Ela tem uma filial em São Paulo. E todos os meses nós temos que fazer aquele depósito. É um depósito importante. Ah, eu sei. Um depósito que o Décio faz todos os meses. Exatamente. Acontece que a mãe de Décio faleceu e ele acabou esquecendo de fazer o depósito. Você sabe? A empresa, ela não quer nem saber. Ela quer saber do depósito e pronto. Eu me lembro, eu me lembro. Se não pago no dia, é uma multa muito boa. Aquela multa. Aquela multa que nós já pagamos uma vez e você sabe. Mas o senhor tem que entender. Ele não depositou porque faleceu a sua mãe. Exato. Essas coisas. Mas o presidente da empresa, ele não quer saber. E eu liguei para a empresa e esse depósito pode ser feito em mãos até amanhã ao meio-dia. Lá na empresa mesmo. Então, eu falei com o presidente da empresa e ele pediu que eu escolhesse um homem de confiança. E esse homem é você. É eu? Sim. Eu, 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 eu nem sei a te dizer. Eu agradeço demais a confiança que a empresa tem em mim. Mas eu, eu nem sequer conheço São Paulo. Eu não posso. Eu sei, eu sei. Mas, Oswaldo, deixa bem. Bom, eu venho aqui. Eu vou te levar até o aeroporto. Você vai descer lá, você vai pegar um táxi, vai até o hotel. Amanhã, pela manhã, você já faz o depósito lá e já retorna no mesmo dia. Vamos. São apenas, apenas dois dias. Será assim tão fácil? Sim, é claro, é fácil. Vamos. Mas se o ônibus ficar lá é do mesmo... O hotel que desce sempre fica. As reservas já estão prontas. Ah, sim, mas... Vamos, vamos, homem, vamos. Eu não sei o que dizer. Mas e se eu, e se eu não puder ir? Você sabe. Eu serei obrigado a despedir o Décio. Meu Deus do céu. Que situação, situação que me coloca a empresa. Mas o Décio perdeu a sua mãe. Situação que nós estamos, né? Afinal de contas, Décio é tanto o seu amigo quanto o meu. Vamos. Dois dias. Está bem. Está bem que eu irei. Embora não conheça nada, eu irei a São Paulo. Eu agradeço desde já. Você está de forma. Eu passo a tarde para te pegar. Está bem? Está bem. Dona Lúcia, Zezinho, eu vou indo. Eu vou indo que eu tenho que pegar a documentação. Você, sua porta louco. Não, eu não acredito numa coisa dessa. Ir para São Paulo. Você nunca saiu dessa cidadezinha aqui. Por que você não disse não? Você fica pra dizer não, mas enquanto eu volto. Mas como é que eu vou de ser não? Ele é meu chefe. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe. Eu estou tão cansada. Estudei tanto hoje. Ah, essa é a minha bonequinha. Está cansadinha, tá? Aqui, papai, tira. Papai, tira. Vamos fazer um caderninho. Muito bem. Agora o senhor não precisa brincar mais comigo. Chegou a sua irmãzinha e você vai brincar com ela. Está bem? Eu brincai com o gulia? Isso nunca. Eu não vou brincar com o chorão. Chorão? Eu não sou chorão, não. É sim. O que é isso que é isso? Eu sou. Ei, o meu galderinha, calma. Calma, menos. Chorão, chorão, chorão. Ele não é chorão. Ele não é chorão. Ele não é chorão. Vocês têm que aprender que vocês são irmãos. Vocês têm que brincar. Mas o que é isso? Eu já estava amostra, sabia? O que é isso? O senhor está chorando? Lembre-se, um homem não chora. Um homem nunca deve chorar. Está bem? Eu não chora, papai. Eu? Maravilha. O que é isso? Eu chorar. Mas vamos lá para dentro. Vamos. É como tu está pesado lá, papai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Aqui, olha. Depois não consegue fazer as missões de casa. Vamos lá. Vamos lá. Não chore mais. Seis horas mais tarde. Eu te espero o outro, cara. Vem cá. Vem cá. É, vamos, vamos assim. Vamos sentar no frente aqui, que eu quero conversar com vocês dois. Vou tocar maior. Papai. O papai vai ter que viajar. Mas eu quero que se comporte muito da minha ausência, está bem? Você, bonequinha, minha bonequinha, nunca mais chame o seu irmão de chorão, está bem? Está bem, papai. E você, filho? Você tem que cuidar muito bem da sua família quando o papai não se vê presente, está bem? Está bem? Está bem. O que é isso, papai? O senhor está chorando? Lembre-se, o homem não chora. O homem nunca deve chorar. O pai, o papai não está chorando, não, filho? E eu te agradeço. E porque eu já estou sentindo muitas saudades de vocês. Muitas. O senhor tem que ir mesmo, papai? Papai tem que ir. Faz logo, papai e posso, filho. Vem logo. Minha bonequinha. Venha cá. Adeus. Que coisa, Paulo. Não confie em ninguém. Queria ser querido. Cuide bem de nossos filhos. Adeus, amor. Agora, eu acho que sim, mano. Ouça, Deus e... Vão, eu vou... Se ai, Deus e voam! Você tem que ir. Amém. 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 Mãe? Meu Deus do céu, o que é isso? Bem, eu não posso me demorar muito. Sim, assim que ele chega, ele for. Pode ficar tranquilo. Deixe tudo por minha conta. A maconha se encarrega do reto, bobinho. Eu sei agir e você sabe disso. Ah, não esquece, tem o carro ligado na portaria, pelo amor de Deus. Tá bom. Dona Eva Tremba, sim, posso lhe registrar agora? Não, no momento não. O meu marido está para chegar. Assim que ele chegue, a cena pode lhe registrar. Então, tá bom. Obrigada. Com licença. Olá. Pois não. Como vai, senhora? Eu vou bem. E o senhor? É, Osvaldo. Osvaldo de Andrade. Prazer. Iracema. Iracema. Prazer. É, vem, vem. É aqui, é aqui o hotel, o hotel Benamá? Isso, é aqui mesmo. Eu, 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 eu vim hospedar-me nesse hotel. Parece que tem uma terra baixada. É, pra mim. Sim, deve ter. E a senhora, a senhora mora aqui? Não, não, não. Eu estou apenas a passeio. Ah, passeio. E o senhor, de onde vem? Eu, eu venho do interior. Ah, do interior. Eu só vim fazendo um serviço para uma firma e já vou voltar pra minha casa. Ah, é? Sim, sim. Eu tenho mulher e dois filhos. Mulher e dois filhos? Mulher e dois filhos. Ah, que interessante. E o senhor nunca veio a São Paulo? Não, não, não. É pra ver. É a primeira vez que você... Me confesso, até estou um pouco assustado. Assustado e por quê? Tem muito pouco dentro, prédios. Existem outros hotéis mais grampos por aqui. Grampos? Sim. Não, eu não entendi, desculpa. Chiques. Grafinos? Existem outros mais grafinos. É, muito bem. É, a dona do hotel já está vindo aí. Mas a senhora sabe onde fica o banco de grande com a Grícola? Fica perto a firma. Claro que eu sei. Eu posso ir para o hotelar. Pode? Posso? Eu me faria um grande favor se me levasse até lá. Então vamos. Ah, mas um momento, senhor. Está tudo fechado essa hora. É mesmo o horário. É, essa hora está tudo fechado. Todos os bancos estão fechados. Sim, mas então como... Ah, já sei, já sei, já sei. O quê? É, quem sabe nós vamos à casa do gerente. O que é tudo hoje? Já vamos embora. O senhor há de convir comigo que São Paulo é muito grande. Onde vamos achar a casa do seu gerente? É verdade, sabe? É, fica meio difícil, não é? Mas eu tenho importância. Porque aqui no hotel tem um cofre forte. É que eu trago uma grande quantia em dinheiro para fazer um pagamento, sabe? Ah, dinheiro. Sim, sim. Eu não posso ficar com ele assim no quarto. Me contaram que São Paulo é muito perigoso. E eu tenho medo, muito medo. Mas o senhor não precisa ter medo. Como eu já disse, aqui no hotel tem um cofre forte. Um cofre? Isso. E daí? Aí o senhor pode colocar o seu dinheiro lá, receberá um recibo e amanhã, de manhã, bem cedinho, o senhor pega o seu dinheiro e vai até o banco. É, me parece a atitude mais acertada no momento. Sim, adequada, porque não pode. O quarto gosta de quantia tão grande, como o senhor disse. Mas a senhora poderia me levar até onde é o cofre, a recepção, não sei. Sim, eu posso sim. Vê comigo, senhor Oswaldo. A senhora é muito gentil, muito gentil mesmo. Ó, mediante a esse recibo, o senhor poderá pegar a sua mala amanhã, de manhã. Muito bem, muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu só vou esperar para ver onde é que vem o meu quarto. Eu, eu não, eu não... Senhor Oswaldo, posso lhe mostrar onde é seu quarto? Pois não, pois não. Se, se poderia... Por aqui, por favor. Obrigado. Até logo, com licença. Eu estarei esperando. Com licença, eu ia tirar. Iracema. Com licença. Mais tarde na sua cobreção, vai? Pois não. Vai cair como um passo. Dona Igreja, posso lhe registrar agora? Deve, meu amor, deve. Obrigada. 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 Sim, sou eu quem que você esperava que fosse. Ele acabou de chegar. E pelo visto vai ser muito fácil. Você nem imagina. Ele é um tolo. Um cigarrinho à beira de maconha e o serviço está feito. Pode ficar me esperando. Claro. Não esqueça, hein? O carro ligado. Tá bom. Pode deixar comigo. Pois não. Eu vim aqui para conversarmos um pouco. O senhor não gostaria de sair comigo? Ir a uma boate, dançar, se divertir. É, me desculpe, mas eu não estou habituado a essas coisas. Lembre-se, eu, meu senhor, tenho mulher e dois filhos. Ah, desculpe. Então eu fico para lhe fazer companhia. Se não for se atrapalhar... Não, não, não. Muito bem, agrada ficar aqui, senhor. Muito obrigado, muito obrigado, senhor. A senhorita é muito gentil. O senhor fuma, senhor. Muito, muito esporadicamente. Eu fumo de vez em quando. Porque sempre os cigarros fazem mal. Estou tentando dar galho de fumar. E bebe? Não, não bebe. Beber só em ocasiões festivas. É? Sim, senhor Osvaldo. O senhor não se importa se eu fumar ou beber, não é? Não, não. Em absoluto, em absoluto. Eu lhe entendo. Meus colegas todos fumam. Um, também de vez em quando. Pronto. Prega-me uma garrafa de vodka, uísque, conhaque. Sim. Obrigada. É, senhor Osvaldo. O senhor não quer aceitar um cigarro para lhe fazer companhia apenas? Sim, bem. Já que... Já que me oferece tantas coisas, eu... Obrigada. Eu acho que vou aceitar. Ao menos para lhe fazer companhia. Para lhe fazer companhia, então. Isso. Mas que cigarro específico? É, eles são importados. Importados? Isso. Eu pego a meu traço, Anny. Especialmente para mim. Estranho. Estranho, estranho, estranho. O que foi, senhor Osvaldo? O que houve? Ah, eu me afoguei. Oh, beba um pouquinho. Beba logo o pato. Essas são só as primeiras vaporadas. Beba mais, senhor Osvaldo. Beba. Meu Deus do céu. Me fez mal, sabe? É, o senhor não está mais acostumado. É, eu acho que ele está acostumado. Cigarro forte, esse... Forte, muito forte. Ai, que bonitinho. Mas eu não voltia para o fumaça. Não, o senhor tem que segurar a fumaça. Para quê? Para que o senhor possa sentir mais... Mais leve, mais solto. E como é que vão segurar a fumaça? Fumando e segurando-se. Vamos, pulindo. Se nada. Isso. Segure-se. O que foi, Osvaldo? O que foi? Claro, vai acordar um pouco. Vamos, vamos. Não, não arrancou, não. Eu vou lhe ajudar. Você vai ficar mais à vontade. Mais à vontade. Isso. A gente está bebida, está me deixando a lei. É, né? Beba, beba. Beba, beba. Fumando. Assim? Segura. Segura. Só seguir. Ai, que revolução, meu Deus do céu. Beba, te mata, bote. Bebe, então. Mas você não se fez com brincadeira. Não. Isso não é nada. É apenas para você se descontrair um pouco. Olha, olha, desculpa, mas eu não estou acostumado a beber essa forma. É por isso. Eu quero que você se liberte, fique solto, fique leve. Que você se sinta bem ao meu lado. Bem? Isso. Mas eu estou com sentido. Que bom. Isso aí, Ricardo. Dá uma sensação estranha. É, são só as primeiras vaporadas. Uma hora mais tarde. É, 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 é. É, 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 é. Crampos, meu amor, crampos. Crampos. Mas aonde eu ouvi essa palavra? Ah, crampos é crampino. Crampos. 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 Crampos, Paulo. Crampos. Oi. Crampos. Não, mas eu sou uma peguinha. Eu já dei. Crampos. 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 Oi, o que você está sendo tão engraçado, meu amor? Mulher e dois filhos. Tem mulher e dois filhos, né? Não, você não tem mulher e dois filhos. Eu tenho. Você só tem a minha torre acima, meu amor. Eu tenho você. Meu Deus, que coisa boa estar assim com você, meu menino. Eu quero ir agora para São Paulo, São Paulo. Em São Paulo você está, meu amor. Já estou? Já. Então eu não tenho aqui mais. Não, você já está em São Paulo. Eu fiquei aqui com São Paulo. Mas você já está em São Paulo. Estou em São Paulo? Vamos para o seu quarto, vamos? Vamos. Isso quer fazer comigo. Ah, vamos para o quarto. Venha, venha, eu te ajudo. Venha. Volta. O chão está rodando? Não faz mal, você está nos meus braços. Meu amor, São Paulo está nos meus braços. O que é, meu amor? O que houve? O que houve? O que aconteceu? O que aconteceu, meu querido? Conta para mim. Eu não tenho mulher de hoje. Não, você só tem a mim. Os Paulo, só foi a cena. Senta aqui, senta. Sabe o que é, Oswaldo? Estou ficando bem ruim nessa. É? É que eu estou com problema, Oswaldo. O problema? Estou com problema de grana. Eu não tenho nem justão. Eu preciso pagar uma dívida. Isso está me incomodando muito. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro não é problema. Não é problema, é o dinheiro. Deixa eu ver agora. Acho que eu perdi os bolsos. Não, estão aqui, ó. Aqui. Aqui. Aê. Não está aqui. Está aqui. Não está? Não está? Está aqui. Ah, está aqui. E eu achei, né? Eu estava aí. Agora, agora. Deixa que eu tomo o teu copo. Está ruim? Eu só vou pegar isso. Isso é necessário. Só isso? Mais nada? Pega mais. Não, não, não. Não tem necessidade. Agora vamos ficar juntinhos, meu amor. Vem juntinhos. Vem juntinhos. Você não está cansado? Você não está cansado? Não, não. Não, não, não. Não, não. Nem tu vem adormindo nos meus braços. Vem. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 muito obrigado. Eu só podia apagar a luz. Eu... É a luz do dia, Sr. Osvaldo? Que dia? Sim, já amanheceu. São oito horas da manhã. Eu estou em São Paulo, não é verdade? Sim, está em São Paulo, minha senhora. São Paulo, São Paulo. Isso mesmo, isso mesmo. Sim, senhora. Sim? Por favor, poderia me devolver o meu dinheiro? Dinheiro? Aquela pasta que eu... Eu acho que eu dei um recibo. O senhor perdeu alguma coisa? Deu meu recibo. Ah, está aqui. Aqui. O senhor perdeu alguma coisa? Por favor, a senhora, ontem... Sim? Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro que a senhora me... A senhora me deu um recibo, não me deu? Sim. Eu acho que eu perdi um recibo. Mas a senhora lembra que eu liguei a pasta com o dinheiro e o recibo. Por favor, me devolva a pasta que eu... Sim, eu lembro. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer um depósito e voltar para a minha casa. Isso, isso que eu tenho que fazer, é isso. Ah, sinto muito. Gente. Mas eu já entreguei a pasta à sua esposa. Sim, sua esposa. Ela se registrou no hotel como sendo sua esposa. Senhor e senhora, eles nasceram de entrada. Sua esposa? Ah, me deu um recibo. Ela está no interior, minha senhora. Ela está no interior. Eu preciso, mulher, mas... Ah, isso aqui é um recibo, minha senhora. Sim. Por favor, me devolva. Me devolva o meu dinheiro. A senhora está brincando comigo. Ah, por favor, minha senhora. Me devolva o meu dinheiro. Eu não posso, senhor. Eu já entreguei a dona Eureceba. Não é que a senhora não... É, mas a senhora não está brincando. Não está? Não, não. Não, não estou, grande. Ela me apresentou o recibo e eu lhe devolvi a maleta. Mas a senhora vai entregar uma coisa que não é sua. Mas será que aquela mulher não é minha esposa? Mas que o recibo, senhor? Ela me apresentou o recibo. O recibo de querendo? A senhora viu como eu cheguei aqui? Por que entregou meu dinheiro a outra pessoa? Porque ela disse que era sua esposa. Agora o que eu vou fazer da minha vida, minha senhora? Eu vim aqui para fazer um depósito. O senhor não se lembra de nada? O que aconteceu? Nada? Por favor, descansa. Ele está brincando. Entregue meu dinheiro, senhora. Por favor. Por favor, senhora. Ah, eu estou aqui. Eu não posso me entregar. Eu já entreguei aquela senhora que se apresentou como sendo sua esposa. A senhora ruidou a minha vida, minha senhora. A senhora acabou com a minha vida. Eu preciso muito, senhor. Mas nada para o que fazer. O senhor não lembra de nada que eu conheci algo. Senhor, ela me ofereceu minha vida. Cigarro. Cigarro de esquisito. Cigarro de esquisito? Deixa o bar. É que está. Visto muito, senhor. Mas o senhor foi enganado. Sim. Isso não são cigarros. Não. Isso é maconha. Sim. Sim, senhor. O senhor foi vício de uma das piores quadrilhas que operam no palmo. Quadrilhas? Sim. Quadrilhas, senhora. O senhor foi drogado? Foi, sim, senhor. Agora. Agora, minha senhora. O que é que eu vou fazer, minha senhora? O que é que eu vou fazer, minha senhora? Por quê? Eu não posso errar, senhora. Eu sinto muito. A senhora não tem culpa. O culpado sou eu, senhora. O culpado sou eu. O que é que eu vou fazer, minha senhora não tem culpa. O senhor está chorando? Papai, o senhor está chorando? Lembre-se, um homem não chora. Um homem nunca deve chorar. Um homem nunca deve chorar. O que é isso? A vida do sudor, não é? Ô, vocador, me diz uma coisa. Como é que você... como é que tem algum dinheiro aí pra beber? Você? Eu? Você não bebe? Bebe. Criagado? Bebo. É um bobagem que você vai tomar. É engraçado pela madrugação. Quando as pessoas vêem um rico aí, bebendo um trago aí, o que que eles falam? Porque lá bebe socialmente. É gravido. Mas quando vêem um piseirado que eles nós bebendo, o que que elas são? Borracho, bêbado, puro de cachalho. Rapaz, para aí, os ricos não bebem. Que? Os ricos não bebem. Fala sério aí, ó. Olha que é. Os ricos não bebem? Bebem, rapaz. E bebem... Olha, eles bebem pepitas muito mais forte que as nossas. Brum, coinhaque, vodka, por paulí... Ei, pois. Sério. Só que eles não bebem em lugares melhores, mais aposentados. Bebem, assim, nos bares, nos cassinos, nos grandes hotéis. E sovam porre piores que os... Não! Olha aqui, cara. eu só acho uma coisa que esses caras tenham mais do que nós o que é que? peito pra roubar muito de uma vez só é, mas os ricos roubam rapaz, roubam eu quero amor de Deus que nós, que concentra que está desligado os ricos roubam sim o que é o truste, o monopólio as negociadas, os câmbios negros é roubo é roubo muito pior que o miserável é o que eu te digo a gente tem muito peito, rouba a luz e quando a gente vai reclamar eles têm dinheiro e processam a gente sabe eu entendi, mas não compreendi um dia você compreenderá é, bocadoura como é que você sabe de tudo isso aí, hein para cá eu não estou desligado fala sério acabou tem que ficar ligado não tem nada eu estou escrevendo um livro um livro? você está escrevendo um livro? não diga, bocadoura um livro cujos peros são dois belas um tem 40 anos e um homem fala aí, vai aí, bocadoura olha aqui, seis leite é um nenenzinho os nenê e as crianças não bebe é verdade, eu estou de bola sério claro que bebe só que acontece que o adulto bebe cachaça e a criança bebe leite mas o que tu não sabe é que tanto o leite como a cachaça produzem uma fermentação do organismo e os dois dormem só que a criança, hein dorme mesmo agora o bêbado, sem vergonha não aí você procura ficar acordado só para encher o barco do bolo aí ó, bocadoura eu tomo um clavo aí, né você quer ver como é que eu faço para beber? é, como é que é? porque eu não tenho medo que terá logo e presta atenção aí na sua a classe palatéria, palatéria dona maria ó, dona maria dona maria para o bolo real eu faço a conspira com a gentileza de chegar até aqui dona maria eu vou lhe falar uma verdade a senhora sabe que a senhora é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida o meu maior prazer era convidá-la para um passeio no ar para ver a prata da lua rumorizar-se envergonhada de a francura infaculada da sua pele ai, jesus e mais tarde dona maria como se nós tivéssemos em veneza numa gôndola eu passando meus dedos sobre os seus cabelos entendendo, dona maria? chega, chega eu vou usar o que o senhor quer é de Deus é isso aí meu amor bonito golpe esse aí eu gostei esse aí eu gostei comemoração a nossa amizade obrigado vai deixar o meu colega aqui esse golpe aí é do bom vai deixar o meu comemoração vai deixar o meu obrigado dona maria grande mulher vai, vai boca dura eu ouvi você falar em erva como é que você consegue? agora eu não tenho cara mas daqui a pouco eu tenho quem é que traz? o Andário o Andário? é qual é o nome dele? o nome? eu sei lá eu sei que todos chamam ele de Barbadinho Barbadinho parecia ter nome Barbadinho claro que ele é nome meu burro que apelido Barbadinho fica na barba dele que é gozado a peça mas é um cara legal dali nota 10 fala que é isso aí foca dura terminou a minha e agora? pode deixar que eu vou aplicar o mesmo golpe o negócio é o seguinte a minha eu já consegui agora consegue a sua tá bom vou aplicar o mesmo golpe dona maria o que que é? o que que é? faça a mão um pouquinho o que é? pronto Jesus amado dona maria a senhora sabe que a senhora é a mulher mais linda do mundo e que meu maior prazer é convidá-la para ver a lua a prada as coisas a mais que ele falou que eu não sei e quando passar os meus dedos nos seus cabelos cebosos que parece fio de arame não deu certo não deu certo não golpe pega o pobre põe duas caixetas aqui e tira o que quebra a cara esse golpe tá bom é direto esse não vale obrigado obrigado muito bem esse golpe foi melhor Maria é uma grande pessoa tá uma grande pessoa uma grande pessoa de ouro fala fala do meu rio fala do meu rio fala do meu rio are you walking are you walking entra o meu rio 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 vai cassa a força meu rio escutado trouxe o veguizinho aí pra nós dar uma hã? facilitar não vai limpo cara vai limpo já deu uma cubada aí na boca tá tudo legal opa obrigado cara como é que eu te dei nada nada mas para aí para aí fala sério fala sério como é que eu não vou pagar tem que vender homem como é que você vive hoje aqui amanhã ali tá bom e onde é que você conseguiu arminhar fala pra mim assim eu vou lá eu preciso me incomodar que eu vou nas bocas sabe o que vai cumprir no bolso de um outro paletó que cara vamos lá fiado só tem um amigão aqui eu não quero eu não quero é eu tenho a Eva só que eu quero saber mais obrigado obrigado vamos lá dar uma puxadinha lá doutora Maria pega a minha conta e faz o seguinte pendura doutora Maria pendura não e esse pé eu gostaria eu gostaria doutora Maria mas eu não tenho dinheiro ah não faz mal quem paro sou eu eu não tenho assim eu não tenho eu não tenho eu não tenho eu não tenho Permita-me fazer uma pergunta, uma pergunta? Pois não, Dona Maria, por favor, Dona Maria, peça em mim, mas não procure saber o meu verdadeiro nome. Trate-me como dono, esse barbadinho. Dona Maria, eu já fui um homem feliz, Dona Maria. Eu tinha um homem preto, tinha mulher e dois filhos, Dona Maria. Até que um dia me mandaram para seu palco. Aí foi que me drogaram e roubaram tudo que eu tinha, Dona Maria. E eu sempre me tornei nesse farrafo humano, Dona Maria. Foi vítima, fui vítima de décimo, restouro, vira sempre. Fizeram de mim isso que eu sou, Dona Maria. Passa aqui a ver, Dona Maria. Esse é o seu filho? É, senhor. É um lindo, seu filho. São, são. Esse aqui, Dona Maria, esse é o seu sencinho. Quando ele era o garoto de pé, eu brincava sempre de se esconder com ele. Mas, a virilha estava fácil. Eu nunca conseguia encontrar. Esse aqui é Dona Maria. Esse aqui é a minha bonequinha. Esse aqui é o bonequinho. Hoje já devem estar crescidos. Papai, o senhor está chorando? Lembra-se, um homem não chora. Um homem nunca deve chorar. Um homem não chora, um homem não chora. Sou a sua cor. Você está perguntando a mente que eu não me learo, mas eu sou burro. Mas, você vai passar. Morre de ter um pouquinho de inteligência. E eu agora, escutando a sua conversa, juntando o I com o I, que é senhor, eu cheguei a conclusão. Eu estava estudando. Eu cheguei a conclusão que você é aquele cara, que eu vou jogar para lá, que está bordo numa linha. Certo, ligado. E, por causa de sua família, você está aqui agora, nessa miséria que nós estamos. Pois bem. Você tem um filho. Ele hoje está com a posição. Você está listado? Então, vou fazer isso. Greve uma casinha para ele. Eu vou lá. E, sendo visto, ele vai dar uma nota aí. E a gente fica numa boa, numa grande alimentação. Por favor, amigo. Por favor. Tá. Não, não faça isso, amigo. Não tem certeza do que eu estou morto. Mas, você tem uma alegria para todo mundo saber que você está vivo, rapaz. Mas, naturalmente, no mundo querido, é proibir a sociedade. E ele vai me dar uma nota preta. Mas, loucadura, você não é o cérebro amigo dos amigos, rapaz. É, eu era. O seu olho tem que ler um livro sobre a desgraça dos bêbados. Agora, você acha ainda mais a vida desse homem feliz? Maria, mas a conversa é diferente, Maria. É um negócio diferente. É a resumda com a tela na região. Mãe, você sabe, olha o colhadão que é escondido, maravilhoso. Esse homem maravilhoso, você quer conversar aí, né? É verdade. Por que a senhora, a senhora está sempre colocada no meu caminho para me mostrar o que é certo que ela? É, meu querido. Por que a senhora tem razão? Eu estou escrevendo um livro. Quero mostrar por mundo a nossa desgraça, servir de exemplo. E agora que ela desgraçava, aí tem que ir feliz, aí. Vai deixar do livro, meu irmão. Vai deixar. Acho que acordou o teu sentimento. Olá, 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 mas a senhora tem. Por favor, amiga do... Tem que me desculpar, pô. Fala sério aí, ó. Eu estou mesmo, é chapado, chapado. E eu... Ah, mas a gente tem que participar. Eu sou seu amigo, eu não vou fazer mal assim, que perdoa, amiga. Por favor, eu sei, você é bom. Eu vou fazer do senhor, não. Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria! Porca dura! Veja, o meu irmão foi preso. O meu irmão foi preso. Eu não sou eu. E sabe quem foi que matou o meu irmão? Foi esse... Foi esse promotorzinho aí da cidade. Qual? Esse José. O pessoal de José de André, aí. O meu irmão. Foi... Eu vou matar esse promotorzinho aí. Não, 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 não. Esse... O promotor, o senhor, deve ser um homem bom. Ó, aqui, bom nada. Saia daqui, velho. Saia daqui. Eu vou matar esse promotor. Esse, seu amor. Ele, ele que deu o meu irmão. Ele não tem direito. Eu vou matar ele. Eu? O que que é, velho? Por favor, saia, velho. Eu vou matar o homem, que é essa. Eu vou matar o seu... Cuidado, eu vou matar ele. Eu vou matar o seu... Ele, ele prendeu o meu irmão, o meu irmão no teu... Ele é velho. Ele quer dizer... Ele quer dizer... É um brinco, eu preciso, que ele é beatigo, ó. Esse amor, você sabe por isso? Isso, eu preciso. Já é. Eu vou matar o seu... 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 Porque você vai dizer... Que eu... Por quê? Porque... Porque você era... Porque você era... Essa miséria... Miseria, procurando um custo baixo ali da força. Porque José de Andrade é meu filho. Eu sei. Está triste. O filho fala mal do meu filho. Eu me quero ir. Eu sei que se eu tivesse um maldito vício, nada vício, teria acontecido. Agora saí com a minha força. Outro desesperançado para sempre. Por quê? Por quê? Por causa dessa maldita bagunha. Por causa desse maldito veneno verde. Maldito veneno verde. Aplausos. 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 Eu vou tentar ser mais claro para vocês. E aconteceu um desses botiquins de periferia. Eu, há dias atrás, condenei um homem, um assassino traficante muito perigoso. O irmão dele não se conformou e entrou no bar dizendo que ia me matar de qualquer jeito. Então, um pobre velho que estava dentro do bar, entrou no meio da conversa e começou a dizer que não valia a pena matar uma outra pessoa. Enfim, eu não sei direito da história. Eu sei que isso foi discutido. E esse velho acabou matando o irmão deste traficante que eu condenei. Felizmente, o caso veio parar em minhas mãos. E amanhã vou tentar condená-lo. Mas você não tem pena dele? Você vai querer fazer isso mesmo? Mas o que é que eu posso fazer, Alguinha? Faz parte da minha profissão. Eu vou ler bem os autos, o processo e vou ver o que posso fazer. Pois é, o caso é difícil, hein? Tá. Com licença, Sagitário, sacador. E sai fora um homem que deseja falar. Falar comigo? Não, minha mãe, a senhora sabe que eu só atendo as pessoas no meu escritório. Aqui em casa eu não atendo ninguém. Por favor, Mãe. Por favor, Mãe. Atenda, sim, Zézinho. Atenda. A você, alguém, a você, né? Está certo. Como é o nome deste homem? É... Boca Dura. Como? Boca Dura. Boca Dura. Então, mande entrar o senhor Boca Dura. Boca Dura. Boca Dura. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem é aqui o doutor Chus? Sou eu. Senhor? Sim, senhor. É com o senhor mesmo que eu desejo falar. Pois não, seja breve. É, mas eu quero falar com o senhor em parte. Muito bem. Vamos estar ao meu escritório. É, espere, filho. Eu, Paulo e Algo, nós temos muito o que conversar. Vamos? Vamos. Boa noite. 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 Vila, é o meu amigo, Barbadinho. Barbadinho? É, é o meu grande amigo. O senhor é amigo de Barbadinho? O senhor? Muito honra. Boca dura. O senhor Paulo Herbal. O senhor é testemunha do crime. O senhor, o senhor é amigo de Barbadinho? Muito amigo. Escolha o senhor. Pois não? Eu poderia fazer uma pergunta. O senhor, o senhor, o senhor, O senhor sabe o verdadeiro nome de Barbadinho? É claro que eu sei, doutor. Eu sou íntimo amigo de Barbadinho. Tem tudo na vida dele. Então, por favor, me diga qual é o nome dele. Por que, doutor? Como por quê? Por que eu tenho que contar o nome do meu amigo? Ele só pediu que eu viesse de sua casa. É o seguinte. Pedindo ao senhor que amanhã o senhor condenasse ele. Ele o expulgasse na sociedade, desse o subiço, matasse até se achar necessário. Mas, como Barbadinho. Eu estou lhe perguntando o nome de Barbadinho. E não procure saber o nome dele. Foi o que ele disse. E o senhor, por que eu posso, saco, negar? Certo. Eu tenho meu direito de nadar. Por favor, agora o senhor quer me conseguir. Não, está certo, está certo. É, o senhor, vamos fazer o sustento. Amanhã, eu condeno. Que matou um outro. Penderam o meu nome. Veja bem, senhor Bocadura. Quem sabe, se o senhor não me revelasse o verdadeiro nome de Bocadura, esse senhor Barbadinho, eu não pudesse ajudá-lo. E, em vez de tentar condená-lo, poderia até defendê-lo, quem sabe. Sabe, até tentar uma solução. Então, senhor Bocadura, esse seu amigo poderia voltar para a sua casa, quem sabe. Quem sabe para o braço de sua casa, se ele tiver, eu não sei, filhos, moza. Vem, senhor Bocadura, porra a minha filha, o senhor vai estar dando. Faça aí, Bocadura, me rende. Nome de Barbadinho. Doutor, o senhor argumentou aí, me fez raciocinar, perfeitamente. Eu acho que se eu falasse o nome dele, poderia ajudá-lo até. Por favor, meu amigo, peça-lhe que me condene, que me mate a terra, mas não lhe refere o meu verdadeiro nome. Por favor. Mas se arrependeu por que, homem? Não, doutor, eu não vou revelar o nome do Barbadinho. Mas o senhor estava decidido a falar o nome dele. Mas não vou revelar. Mas por quê? Por quê, doutor? Por uma coisa que o senhor desconhece. Eu sei ser amigo dos meus amigos. Saia daqui! Saia daqui, homem! Amanhã eu vou condenar este homem! Você vai ver! O que foi? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não sei. Que mistério há por trás deste caso? Por que tanto mistério, esse Barbadinho? Você está nervosa, não se pode parte, mas... Se alguém perguntar por mim, diga que eu fui a penitenciária. Não, mas eu não quero. Eu vou falar com aquele pé de idiota. Não, 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 não. E como deprende salto desse processo, ficou provado que o acusado aqui presente matou com um único motivo, o de defender o bom nome da promotoria que vos falo. Eu mesmo, senhores jurados, seria a sua mais indicada para tentar defender este homem, dar uma absoluição. Mas assim não o faço. Não o faço. Porque isso não passa de uma farsa, de um golpe. Este homem está tentando aplicar um golpe em todos nós. Barbadinho é um traficante, um viciado, um criminoso. Sabia que a polícia estava a ser um encalço e que mais dia ou menos dia a polícia iria prendê-lo. Então pensou ele que envolvendo-se em um crime, às vésperas de ser preso, num crime onde estivesse defendendo o nome da promotoria, ele ficaria mais simpático aos olhos do magistrado. Ora, senhores, é claro, é claro que é isso. Agora me responda. Para que absorver este homem? Para que colocá-lo na rua? Para que ele saia daqui e volte a perambular de bar em bar, a traficar a maldita erva? Agora, a cadeia, senhor, a cadeia para este homem é o melhor lugar. Lá sim, ele estará longe deste maldito vício. Senhor, queria ser eu um tufão para poder varrer de nossa sociedade Elementos como este homem. Este homem, um assassino, um ladrão, um traficante e um covarde. Covarde! Covarde! Pois nem mesmo sua própria identidade, ele teve condições e coragem de revelar. Por quê? Por que não dizer o seu nome? Quem sabe não há outros crimes por trás de sua identidade? Por isso está escondendo. E nós, nós temos que engolir este homem pela figura decorativa de Barbadinho. Ora, senhores, Barbadinho, pensem bem. Pensem bem, senhores, porque o filho de vocês vai ser a próxima vítima de um homem como este na rua. Este homem não passa de um covarde. Hoje, eu tenho dito, senhores, e a sociedade espera de vós justiça, apenas justiça. Tenho dito. Tenho a palavra com o advogado de defesa. Vereadíssima senhora juíza, antes de começar a minha defesa, gostaria de interrogar uma demunha. Senhora juíza, senhora juíza. Senhor formador público, concorda? Acho que sim, sim, também quero interrogar-la. Continue, senhora juíza. Senhor Paulo Herval! Senhor Paulo Herval! Senhor Bocadura! Senhor Bocadura! Pronto! Quero desculpar, eu nem me lembrava mais do que me chamava o Balermão. Levanta a mão direita. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Jura, uai! Muito bem! Conhece o réu? É, claro, conheço há muito tempo. Sabe qual o seu nome? Sei! Bem, qual o nome do réu? Não digo. Mas o senhor está sob juramento, e jurou dizer somente a verdade. Sei disso! Eu estou sob juramento. Jurei dizer a verdade. Eu sei a verdade. Não quero revelar, eu estou mentindo, estou falando a verdade. Falando a verdade evasivamente para tentar burlar a ação da justiça, não é mesmo? Como assim? Eu não entendo a sua... É, senhor Paulo Ebal, como conheceu o réu? Ó, nós tomamos a primeira cachaça junto. Nós não conseguimos. E o que lhe fez o réu para que o senhor tivesse com ele, assim, tanta amizade e tanta confiança? Olha aqui, doutor. Porra sério, agora sério. Esse homem, maravilhoso, é uma dessas pessoas de coração magnético, conhece-o, conversa com ele e pega-lhe e dá tudo. Não perde nem um pouquinho de troca, recebe, ensinamento e há muito mais, doutor. E eu acho acerto, me perdoe-me, que aqueles que estão tentando de fazer a falta, são os que menos deviam pensar em fazer. Escute, meu senhor, o senhor nem estudo. É, mas não é, para quebrar o galho, senhor. Não é, senhor. Certo. O senhor tem um jeito, assim, de filósofo, não é? Não, senhor, filósofo, não. Mas estou escrevendo um livro. E pode-se ler o seu livro? Ah, todo mundo melhora o senhor. E por quê? Porque o senhor não vai entender nada. Como assim? Porque é um livro escrito por bêbado, para bêbados e sobre bêbados. O senhor não vai se entender nada. E tem, assim, outro livro que eu pudesse ler? Tenho, doutor, tenho um muito bom. Eu tenho um que trata dos bons pais e dos maus filhos. É, decididamente, o senhor é um filósofo. Palavras de filósofo. Não, senhor, palavras de bêbado. Muito obrigado. O senhor pode me tirar. Não, não. Por favor. Eu gostaria de votar. Senhor Paulo Herbal. Pois não. O senhor estava no dia do crime lá no bar da dona Maria. Dona Maria. Onde aconteceu o crime, não é mesmo? Perfeitamente. Pois, pois. Estimulhe o celular de vista. Ótimo, ótimo. Então, o senhor não vai negar que viu quando o barbadinho avançou para cima da vítima com a faca e o matou, não é mesmo? Não, senhor. Não fiz nada disso. Eu estava lá e não fiz nada disso. Mas como? É, foi completamente diferente, doutor. Igualzinho, mas diferente. Tudo explicado. Esse outro que está, estava lá. De repente, o outro que estava empregado, chegou e começaram a discutir. Ele queria, é, queria matar o senhor e o outro lá para defender. De repente, esse que entrou, que entrou lá para matar o senhor, puxou de uma faca. Aí que matou o outro lugar. O outro, não, 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 estou falando a verdade. Aí, o que aconteceu? Lutaram os dois, infelizmente, num acidente. O outro teve não ser do bordo. Foi legítima defesa. Matou a legítima defesa. Eu teria outra pergunta para o senhor. Muito bem. O senhor não há de negar que o seu barbatinho lhe vendia drogas quase todos os dias, não é mesmo? Doutor, essa também é uma inverdade. Mas como? Esse homem nunca foi traficante, doutor. Mas ele passava a droga para o senhor. Ah, mas há uma diferença, porque um traficante tende a droga para incluir no dinheiro, para empregar em outras coisas, piora aí. Está muito bem. Agora, esse aqui, não. Esse coitado, o pouquinho que ele conseguia, com o coração magnético que ele tem, ele repartia por amigos que são dependentes. É um coração de ouro. Portanto, ele não é doutor traficante. É um usuário. É um dependente da droga. Ele é tista. Eu estou satisfeito. E eu também. Pode interar, professor Paulo. Obrigado. Digite o valentíssimo. Obrigado. Digite o valentíssimo. Benetíssima senhora. Ilustríssimo, nobre, representante da promotoria pública. Senhores jurados, estamos diante de um dos casos mais intrincados de nossa justiça. Um homem, o réu aqui presente, mata outro homem para defender o nome do nobre promotor. E este não mete esforços para condená-lo. O réu, ao ser interrogado, negou terminantemente de revelar o seu nome. Que mistério envolve este caso? Nobre promotor, em sua acusação, diz que ele usa dessa artimanha para enganar a polícia. Mentira! Mentira, senhores jurados! Pois o próprio réu pediu que o condenassem, que o matassem, se preciso for. Mas o façam como o Barbadinho, sem que queiram saber o seu verdadeiro nome. Nobre colega, o senhor não há de negar. Temos aqui nos autos que o senhor Barbadinho mandou o senhor Bocadura até a minha casa para pedir clemência, não é mesmo? O Barbadinho, como todos sabem, é viciado na maldita maconha. Mas não teria nascido assim, porque atrás desse peito existe um coração de ouro. Um homem capaz de dar a droga aos seus amigos, não vendê-la. Tem um coração de ouro, como já disse. Por que ele não quer aderir o nome? Que mistério há nesse caso? Como todos podem ver, existem amigos que dariam a própria vida para defendê-lo. Sim, amigos que dariam a vida para defendê-lo. Por que então se nega, pelo menos, em dizer o nome? Não terá isso sido uma vergonha por ter fracassado no amor? Ou será que deve ter decaído em algum caso o negócio de alta monta que teve algum prejuízo? Ou então, senhores, não será para defender ou proteger o nome de algum ente querido? Alguém que hoje ocupe lugar, um lugar alto na cidade? Não sabemos, senhores. Não sabemos. Só sei de uma coisa, senhores. Se o réu matou, foi porque houve uma legítima necessidade. Matou porque uma questão de honra. Como todos sabem, para defendê-lo em nome da promotoria. O réu matou, sim. Mas foi em legítima defesa, dependendo do nome do nobre promotor. Muito bem, senhores. Espero. Espero que Deus, Deus guie as vossas mãos. Ele pede para ser condenado. Pede que o matem, se preciso for. Mas o façam como barbadinho. Sem tentarem saber o seu verdadeiro nome. Nem há necessidade. Olhem para este homem. Vejam o quanto já sofreu na sua vida. Vejam por trilhas difíceis ele não passou. O quanto não sofreu. Até que se antiposa a ele um obstáculo intransponível. Obstáculo esse, que até hoje ele espera. Esperem vós. Que deem para ele a solução para transpor esse obstáculo. Esperem vós. Que deem a liberdade ou joguem-o num cárcere. Mas o façam como barbadinho. Os jurados responderão ao seguinte que dizem. O réu é ou não é culpável. Está suspensa a sessão. Três horas mais tarde. De acordo com o veredito, o réu foi considerado inocente. Seja imediatamente lavrada a ordem de seu filho. Está suspensa a sessão. Um bonito trabalho. Mais sorte da próxima vez. Parabéns, doutor. Muito bem, senhor. Quanto ao senhor, eu como promotor Foucault, vou lhe dar um conselho. Deixe essa cidade imediatamente para que acusações maiores não venham cair sobre sua pessoa. Por favor, senhor. Dessa idade, tente a vida em outro lugar. É o que eu lhe aconselho como promotor. Com licença. Eu não tenho erro, cara. Fala sério aí, ó. Vou lá e... Parabéns, doutor. Parabéns. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Isso, barbadinho. Não precisa agradecer, não. E agora, doutor. Eu não tenho dinheiro para não pagar, doutor. Ora, barbadinho. Uma vitória contra esse promotor, tem dinheiro que pague. Ele é um osso duro de roeiros. É? Pessoal, barbadinho, você tem uma dívida comigo, sim. Dívida grande. Você não tem dinheiro, doutor. Não sei. Você me deve. Deve a promessa de que vai largar a maldita maconha. Você promete? É uma dívida, barbadinho. É uma dívida. O senhor sabe o que está me pedindo, doutor? Não tem um chave, não. Ele é dentro da fogade. O chefe médico, ele e o chavinho, ele estava me pedindo. Sabe, doutor? Sabe? Eu olho tudo para ele, doutor. Boa sorte. E o senhor? Ah, obrigado, doutor. Cuide bem do barbadinho. Ele agora vai precisar dos alíquotos. O senhor pode me dar, doutor? Me dá um abraço, doutor. Claro, claro. Vamos desprezar o pau aqui, doutor. Estamos desprezados. Ah, olha aqui, ó. Cuida bem, barbadinho. O senhor é um espetáculo. Obrigado. Vou passar uns dois ou três aí, que o senhor me detende. Está defendendo lá. Passa em bem. Obrigado, doutor. Pelo meu amigo. Vou cuidar dele. Passa em bem. Tá bom. Obrigada. Tá, não está. Tá, não está. Tá, não está. Está certo, filho? Não sei se está certo. Continua assim. Prete e reclame por justiça. Não sei se está certo. Obrigado. Obrigado. Olha o seguinte. Vamos voltar lá para a capital. Então, vamos voltar lá, vamos ficar na minha baia lá. A nossa turma está lá. Todo mundo vai festejar o seu negócio, cara. Vai ser o negócio do Rio de Janeiro. Vamos festejar a sua vitória, a nossa vitória. Desculpe, amigo. Não sei se está, mas eu não posso, não posso ir. Mas compra lá para o seu lugar, poxa vida. Vamos lá, é um lugar comum. Não quero ver, nem que seja o teu homem. Quem? Quem? Meus filhos. Teus filhos. Teus filhos, pelo amor de Deus. Oh, homem de Deus, olha para ti. Eles não vão te reconhecer. O teu filho agora não te reconheceu. Ah, você nessa parrafa aí, eles vão te reconhecer, pelo amor de Deus. Eu nem queria ser um pouquinho longe. Ah, vamos voltar para lá. Vamos ouvir o que? Não, meu Deus. Eu tenho um apisado tão grande por ti, o Barbadinho. Brincamente. Se ti, o saco não me dá, não vale. Eu não sei se você não fosse bom, vai trocar. Ah, não vale. Por favor, por que você me pediu, por que você me ouvir, por favor? Eu não sei se você não fosse bom, mas qualquer coisa. Você vai escrever esse texto. Sim, você vai escrever. Contando a contabilidade sobre esse exemplo. Eu quero te pedir, mas por favor, promete deixar esse balde de vício. Promete? Ah, fala sério aí, o meu? É, precisa de inspiração também. Tá, vai. Você, você é jovem. Quem ainda é jovem, pode escrever o teu milho. Você pode, ele pode ter a satisfação que eu nunca tive. Por favor, é a satisfação e a felicidade que você nunca soube. Por favor. Eu sou o teu exemplo. É isso. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu filho. Pai. Eu sou o teu pai. que a gente não pode deixar. Olha, amigo, eu vou escrever o meu livro. E, neste livro, eu te juro, eu vou ter um castigo todo especial para o maior dos homens que eu conheci na minha vida. Sabe quem é? Não sei. Modesto. Mas é você, meu amigo. É você, meu amigo. Eu te prometo. Eu te prometo deixar nessa maldita maconha. Eu vou comigo. Meu Deus, eu não posso. Tá bom, tá bom. Nada mais eu posso fazer. Eu te prometo. Eu te prometo. Eu te prometo. Obrigado. Papai, o senhor está chorando. Lembra-se, um homem não chora. Um homem nunca deve chorar. Eu, como promotor público desta cidade, deixe-a imediatamente para que acusações maiores não venham cair sobre sua pessoa. Papai, o senhor está chorando. Lembra-se, um homem não chora. Um homem nunca deve chorar. Deixe essa cidade, senhor. Deixe essa cidade! Imagina que todas as pessoas vivendo por um dia em que eu não me engano. Deixe essa cidade, não me engano. Um homem nunca deve chorar. 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 Não arcanejou com um desensito. Um homem nunca deve chorar. Um homem nunca deve chorar. display to in the most제를... Se nunca derrubar... …a vida é criança, uma margem. む lá. Obrigado. Espero que goste dos presentes. Vou adorá-los. Meu paradeiro. Obrigada. Foi maravilhosa a sua festa. Você também está muito linda. Obrigada. Tchau. Espero que a gente possa se ver depois. Tchauzinho. Tá bom. Obrigada por tudo. Vamos lá pra dentro? Vamos sim, Paulo. Tchau. Eu virei visitar. Não, não. Os noivos querem ficar a sós. Eu sei que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor não sabe como foi importante a sua presença no casamento. Eu sei disso. Lúcia. E aos noivos, parabéns. Foi uma bonita festa. Muito obrigado. Seu pai ficaria orgulhoso. Eu sei. Eu sei. Cuidado, hein? Vamos lá para dentro? É, vamos. É... É, vizinho. O santo poderia dar um pedaço de boa a ele? É isso, amor. Ele deve estar vivo, ele está dormindo. Amanhã, amanhã ele acorda. Se não acordar, ele manda a polícia atirar. Vamos lá pra dentro. Ele pode ter fome, vizinho. Espere. Alguinha, alguém. Alguinha sempre, bom coração, né, mamãe? É... O senhor é um pedaço de boa. Eu vou buscar um pedaço de boa. Não, espere. Espere. Mas... Que coisa, vizinho? Mas esse homem... Que senhor... O senhor aqui em frente à minha casa? O senhor sabe que eu poderia mandar ele prendê-lo imediatamente? Vamos, diga o que é que o senhor está fazendo aqui em frente à minha casa. Logo, justamente, um dia após o seu julgamento. Mamãe, esse homem... Esse homem é um tal guarda-patinho. Aquele homem com o que eu tentei condenar ontem. Calma, vizinho. Ele pode só ter fome. Eu vou buscar um pedaço de boa e já volto, vizinho. Eu já volto. O senhor... Eu não resisto para o senhor deixar a cidade, que seria a melhor coisa que o senhor faria. E o senhor vem justamente à frente da minha casa. Eu posso saber por quê. Vem. O senhor não tem nada a me agradecer. Eu não fui o seu advogado de vocês. O senhor já pegou aí um pedaço de boa e um pedaço de boa e um pedaço de boa e um pedaço de boa. Por favor, saia da minha casa. Saia da minha vista, por favor. Por favor. Zé Adinho. O que que é? Espere, meu irmão. Espere, senhor. Eu preciso contar com o senhor minha sócia. O quê? Eu tenho que falar com o senhor minha sócia. O que é isso, minha mãe? Esse homem é um assassino. Ele matou um outro homem esse dia. Ele é um traficante. Zé Adinho. Mas eu... Eu sou sua mãe. Estou dividido. Se a senhora precisar, por favor, grite. Eu vou estar aqui perto. A senhora tem certeza que a senhora quer ficar aqui. Espere, senhor. Como é o seu nome, senhor? Para, para o cantinho senhor. Não, não é... Para o cantinho. Os seus nomeiam, Oswaldo. Os meus, os olhos. Meus pais, eu deixei veria. Oswaldo. Oswaldo, é você, Oswaldo. 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 Por que você não voltou, Rosvaldo? Por que você não voltou, Rosvaldo? Eu não entendi. Lucia, a minha volta foi cansada, Lucia. Não. Que vergonha para os nossos filhos. Quando te perdoariam, Rosvaldo? Não, não. Eu te amo, Rosvaldo. E você? Você conseguiu, Rosvaldo. Você conseguiu. Você fez isso. Eu não voltou, amor. Estas estão lindas. Rosvaldo, Rosvaldo, Rosvaldo. É péssimo. Isso é só, né? Eu sou, Rosvaldo. Você vai. Sou eu, Rosvaldo, sua Rosvaldo. Rosvaldo! Volta! 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 O que é que aconteceu, mamãe? Eu falei pra senhora não ficar sozinha com esse homem. Esse homem lhe fez algum mal. Esse homem tentou lhe agredir. O que é que fica acontecendo? Me diga! Calma, senhora. Esse homem é teu pai, meu filho. É teu pai. Pai. É teu pai. Pai, filho. É teu pai. É teu pai. Não, porquê a mãe é. Acho que ele.. Não entende. Não te engança. Então, eu... Então, é... 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 Pai, já quer dizer... Pai, já quer dizer... Pai, já quer dizer... Pai, já quer dizer... Eu preciso pedir desculpas. Eu... Eu sabia... Eu... Por favor, eu... Me desculpa. Atenção... но... Isso mesmo... Eu... Modo serei... Eu... Ai, tudo mesmo. Eu... Atenção... Meu Deus... Com licença... Não ta... O homem não chora... O homem nunca deve chorar. O Papa vai mecer, seu povo! Papai! A família inteira destruída por um vício. Maldita maconha! Maldito! É no verde! Ciencia! Deus aliado! É no histórico! Todos os dias recolhendo graça ao Criador por ter me livrado deste caminho. Vício! Mas droga só conduz o homem ao crime, ao vício, à degradação do ser humano. Droga! Diga não! Aí está ao que conduz o olho deste maldito vício! Obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados. Pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos em luz. Pela minha voz que canta, quando tantas emudecem. Pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendicam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar, quando há tantos que não têm onde ir. Sorrir, quando há tantos que choram. Amar, quando há tantos que odeiam. Sonhar, quando há tantos que se revolvem em pesadelos. Viver, quando há tantos que morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Aplausos 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 Dois minutos Aplausos Aplausos Assunto de teatro, pisca-pisca. Todas as noites, uma rola de atração para você. E a gente tem um crescimento na drogaria Brasil. Mega vídeo. E a gente tem um crescimento na drogaria Brasil. E a gente tem um crescimento na droga de atração para você. E a gente tem um crescimento na droga. O nosso espetáculo não para, o nosso espetáculo continua. Vem aí, vem aí. Vamos, diversão a metade. Pisca-pisca. Pisca-pisca. O que é, mãe? Aonde você está? Ah, curtidinha, temado. É só o pesconto vai ver, sózão, tá tudo. O que é? Por onde você andava? Por onde você andava? Queria, eu vou fazer um negócio com você. O que é? Você sabe o que é uma circunferência? Circunferência? Não sabe. Uma circunferência é assim. Ah, aqui tem um circo. Tiago, circo. Eu entro dentro do circo. Eu também. Tiago, tem duas pessoas dentro do circo. Um burro, um inteligente. Um inteligente sai, quem fica? O burro, é claro. Te peguei. Pega outro, pega trouxa. Pega outro, pega outro. Eu vou pegar. O que é que você vem com o meu pé? Então vai. Vamos ver. Tio Sandro! Tio Sandro, vem cá um pouquinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Você sabe o que é uma circunferência? O que é uma circunferência? É, circunferência. Você vai me explicar. Uma roda. Uma roda. Um buraco. Cuidado por não cair no buraco. Certo? Temos aqui um buraco. Um buraco. E temos dois no buraco. Os dois. Circunferência. Dentro do buraco tem um burro e um inteligente. O burro sai, quem fica? Inteligente. Eita, eita. Peguei. Pude, irmão. Como é que eu estou? Você não serve mesmo. Pisca, pisca, pisca. Eu estou indo viajar. Eu preciso que você cuida do meu negocinho. É, porra. Mas, tia, ele não tem idade para estar cuidando do negocinho dos outros, não é? É verdade, rapaz. Eu preciso do meu negócio. Que negócio? Que negócio é? Eu falo junto. Você vai ter que cuidar dele. Não. Eu tenho que levar junto. Como é que você vai deixar? Cuida dele pra mim. Por quê? Por quê? Pisca, pisca. O negócio que eu estou falando é do... Aqui o armazinho. É, de secos e molhados. Secos, molhados e uvas. Tá certo, tá certo, tá certo. Então, e como é que é o negócio? Você já cuidou de algum armazinho? Eu nunca cuidei. Não sei. Eu não sei como é que é. Então, eu vou te ensinar. Vamos fazer uma... Certo, tá bom? Aqui assim, ó. Aqui está o balcão. Balcão. Aqui está a prateleira. Barteleira. Aqui eles balaiadranel. Certo. Aham. E você vai ficar atrás do balcão. Só que aí você tem que ter um dilema. Dilema, dilema. O preguês não pode sair com as mãos vazias. Se não tem uma coisa, substitui. Tudo é substituído. Substitui. É. Tá certo? Tá bom? Só isso? Só isso. Então dá. E eu fico atrás do balcão? Fico atrás do balcão que eu vou entrar. Então tá. Fazendo de conta. Olha lá. O que é isso? Vai ficar as portinhas do balcão. Vou entrar. O que é isso? Ah, tá curtindo. Eu vou entrar. Tá aí. Bom dia! Agora ele está entrando assim. E eu nem abri o botão para entrar assim. Outra porta dentro, ó. Olha aqui, rapaz. Seis horas da manhã tem que estar aberto. Seis horas? Arruba outro. Vai, vai. Eu abro lá pelo caralho das onze e meia. Não. Fala. O pessoal tem que trabalhar cedo. Tem que estar aí seis horas aberto. É mesmo? É mesmo. Eu vou lá. Seis horas da manhã? Vem abrir aqui, bravão. Meu amor de Deus. Vou abrir. Espera lá. Não, não. Tá bom. Chama a polícia. Fazão. Espera. O que é isso? Meu Deus, eu acabei de acordar. É bom. Espera. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que é isso que você faz? O que é isso? Tem que tratar com a educação sempre sorrindo. Ah, tá bom. Eu vou entrar de novo. Tem que tratar sorrindo. É brincadeira. Bom dia. Bom dia. Como é que está o senhor? Que felicidade. Seis horas da manhã. É o que é que o senhor quer? É, eu preciso de feijão. Feijão? É, feijão. Feijão, feijão, feijão. A granhão, né? A granhão, né? A granhão, né? Feijão que não tem. A granhão que não tem. Oi! Feijão não tem feijão. Não tem feijão? Então me dê algo que substitua. Sabão. Sabão rima com feijão. Não, rapaz. Não é nada disso que substitua de feijão. Lentilha, soja. Soja, é, soja, é. Soja. Soja. Só. Só, só, já. Soja. Soja. Só, já. Tá, feijão, já. Feijão, 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 já. Foi, foi, foi. Eu vou entrar de novo. Tá, vai aí. Eu já tô com o meu saco cheio. Eu também, já tô. Bom dia. Você vai, mas só tem esse cara de ser preguiça, né? A fila tão grande, eu só tenho preguiça aí. Bom dia. Como é que ele tá? É, eu gostaria de uma sardinha, uma lava de sardinha. Sardinha, sardinha, sardinha. Não tem sardinha. Então me verbo que substitua. É, pode deixar, tá aqui. Pronto, pega. Que que é isso? Agora.